Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Vamos tratar da pele hoje? Vamos sim! Hoje eu trouxe pra vocês um Botox caseiro, que é um tratamento caseiro que tá dentro da minha rotina de cuidados pra pele, tá? Que eu costumo fazer uma ou duas vezes por semana E esse tratamento, gente, ele serve pra clarear a pele, né? Uniformizar o tom da pele e também rejuvenescer É um tratamento muito potente, que serve pra todos os tipos de peles Pele seca, mista ou oleosa Então colocando na sua rotina, fazendo direitinho Você vai ter resultados com certeza, tá? Porque faz tempo que eu faço esse tipo de receitinha Eu amo, minha pele ama e eu tenho ótimos resultados Então eu espero que vocês gostem, tá? Clica no joinha, clica o dedão aí no joinha pra ajudar na divulgação desse vídeo E vem comigo! Pegue uma xícara de chá com água fervente E adicione um sachê ou uma colher de sopa de flores secas de hibisco Tampe e deixe a infusão por 5 minutos O hibisco é um antioxidante natural poderoso, rico em vitaminas C O que ajuda na produção de colágeno na pele E também é indicado pra quem sofre com rosácea Pegue um recipiente e coloque uma colher de chá de argila branca Que é clareadora Mas também pode ser usado a argila preta ou a verde para peles oleosas, tá bom? Agora sim, vamos precisar do chazinho de hibisco já frio E você vai adicionar uma ou duas colheres de chá do chá de hibisco Adicione agora algumas gotas de óleo vegetal de rosa mosqueta Esse óleo é muito importante nessa receita Ele tem poder clareador e rejuvenescedor Devido a suas propriedades cicatrizantes e regeneradoras E por último, adicione 5 gotinhas de óleo essencial de gerânio Gente, esse óleo, esse tipo de óleo é vendido em lojas de produtos naturais, tá? Vocês podem encontrar na internet também É o óleo essencial Ele é um óleo para peles maduras Ele regula a oleosidade da pele Ele uniformiza o tom da pele também E fora isso, ele tem efeitos terapêuticos Ele é anti-estresse, ele é antidepressivo Ele regula os hormônios Então é um óleo essencial muito especial para as mulheres Misture bem até ficar uma pastinha Nem pode ficar muito grossa Nem pode ficar muito líquida Então você pode acrescentar um pouco mais de argila também Até dar um ponto Fica uma pastinha cremosa Antes de aplicar essa receita na pele A pele tem que estar limpa e esfoliada Então você aplica o seu sabonete esfoliante No seu rosto antes Ou você pode fazer uma esfoliação caseira Com café ou com açúcar E depois disso você vem com essa receita Aplicando em toda a pele Só não pode aplicar muito próximo dos olhos, tá gente? Você deixa só um espaçozinho Nem também no cantinho da boca também não pode Você deixa aí um espacinho Mas aí você passa no restante do rosto E você vai deixar agindo por 20 minutos Essa máscara ela vai secar na pele, tá? Depois que ela secar, passar os 20 minutos Você enxágua completamente Gente, após o enxágua dessa receita Não precisa passar sabonete, tá? Porque a argila, ela já limpa a pele Por mais que ali eu coloquei um olhinho, né? Tem uns olhinhos ali A pele não fica oleosa Confia em mim, não fica Fica sequinha, fica limpa e muito hidratada Faça porque você vai ver o resultado A maciez é na mesma hora, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje Me deixe aí nos comentários O que é que você achou na dica de hoje Me deixe sugestões, dúvidas Que eu gosto muito da interação de vocês Vou ficando por aqui Aproveita e assista esse vídeo aqui também Que tá muito bacana Tá uma dica super bacana pra vocês Clica aqui E é isso Um beijo A gente se vê no próximo vídeo Tchau! Tchau!